� ... Nesse vídeo eu vou juntar todos os estados, ou pelo menos os principais, e vou fazer um bullying virtual com eles. Então se você é carioca, paulista, cearense, mineiro, sulista, acriano, fique sabendo que esse vídeo tem muitas piadinhas sem graça e clichê. Mas acho que isso já é o suficiente pra agradar a alma de vocês. Quando esse vídeo acabar, comenta aí embaixo se o seu estado apareceu no vídeo, e pode me zoar se quiser. Eu sou de São Paulo, pode fazer piada com meu pulmão, com alagamento, com minhas gírias. Eu te dou essa liberdade. Agora que já enrolei um pouco, vamos começar o vídeo. Cearense. E aí, chapéu mexicano. E aí, macho. Como cê tá, primo? Só o pó, pião. Passei a manhã todinha ajudando minha avó a cuidar dos boi. Moleque trabalhador. Você só tomou café o dia inteiro? Sim. Eu comi rapadura e um pouco de baião de dois. O cara sobrevive à base de rapadura. Aí dentro. Já conseguiu emprego? Se eu tivesse emprego, eu não tava aqui. Cabra burro, macho. Eita, moleque ignorante. Tô brincando, pião. Se aperrei, não. Tô suave, pô. Nem dormi direito essa noite. Fez um calor desgramado. Ficou cheio de muriçoca me picando. Por que você não deu uma cabeçada nelas? Dava não, bichinho. Isso me lembra daquela vez que eu fui te visitar aí no Ceará. A gente dormiu junto. Mas aquele dia, não tinha nenhuma muriçoca. Mas você disse que tinha. Já que alguma coisa tava te picando. Pois é, boy. Eu senti uma picada danada atrás. Só não sei o que foi que me picou. Quando eu for aí, guarda um estilingue pra mim. Pra nós caçar uns passarinhos? Tá bom, macho. Mas dessa vez, não vai brigar comigo pela rapadura. Vou nada. Só se você não roubar a minha baladeira de mim. Se acalme, bichinho. Tô calmo, parça. Minha tia é doida, mano. Ué, por quê? Ela colocou uma galinha viva dentro de uma sacola de plástico e botou dentro da geladeira. Ou pior que nem é zoeira. Eu conheço uma pessoa que já fez isso. Ué, pra quê? Pelo visto vão fazer rapadura de galinha. Boa ideia, macho. O que você vai fazer hoje de noite? Vou sair às seis horas pra jogar bola. Cuidado pra não cair e bater a cabeça no chão. Lembra o que aconteceu dia 12 de março? Aconteceu aquele terremoto. E foi no mesmo dia que você bateu a cabeça no chão. Eu não quero falar nada com isso, mas tire suas próprias conclusões. Eu tentei colocar capacete aquele dia, mas nem coube. Usa um balão da próxima vez. É a única forma de se proteger. Quem dera se coubesse. Caraca, leque. Cabeça gigante é essa. Pois é. E eu nem tô falando da cabeça de cima. Cacá. Cê nem usou caminhada, véi. Uma mancada? Ué. Nem usou proteção. Vacilo demais. Como assim? Engravidaram sua cabeça, mano. Emoji. Aí dentro. Aqui dentro. Ah, macho fresco. Fresquinho. Carioca. Passa tudo, vai? Que isso, leque. Acabei de pisar no Rio de Janeiro e já sou assaltado? Tá difícil essa vida. Sabe como é, né? Acordei cheio de balas no portão. Que tipo de bala? Hortelã? Iogurte? Fuzil? Ah, não conheço essa marca. É uma marca específica do RJ. Tem gosto de quê? Não sei. Mas é tão boa que a pessoa só pode comer uma vez. Entendi. É tipo mãe de melhor amigo. Emoji. Tipo isso. No Rio de Janeiro faz muito calor, né? A última vez que eu dormi aí, eu tive que dormir com o ventilador ligado. Pior que faz muito calor mesmo. Todo dia acima de 30 graus. Por que será que faz tanto calor, né? Deve ser por conta da fumaça que sai das armas da polícia. É a única explicação. Que tipo de golpe você aplica? Golpe do e-mail falso. Eu mando o e-mail pra pessoa. Caso ela aperte no link, eu tenho acesso à conta dela. Conta de quê? Conta do YouTube, Instagram, Twitter, qualquer coisa. Entendi, pô. www.clonacartão.com.br É sério que isso funciona? Às vezes, né? Pra que você usa as contas roubadas? Ah, coisas básicas. Só pra tirar uma onda. Tipo postar algo fingindo ser a pessoa. Eu já consegui destruir uma família desse jeito. Eu também já destruí uma família. Mas foi de um jeito diferente. Que jeito? Eu fiz a sogra da minha melhor amiga. Traí o marido dela com o irmão da minha amiga. No mesmo dia, eu vi uma menina andando na rua. Sozinha. Ela ia ser... Por falar em Jesus, você já viu Cristo Redentor de perto? Já. Ele é incrivelmente gigante. Bem que minha autoestima poderia ser assim. A minha também. Você nem precisa de autoestima. Para que autoestima se você tem um arsenal dentro do seu bolso? Caô. Você é sangue bom, mas tá vacilando, menor. Sangue bom? Tá falando igual a enfermeira quando foi fazer meu exame de sangue. Acontece. O que você faria se eu roubasse algo seu? Você não é nem doido, menor. Eu roubo sua mãe. Tira tudo. Menos o Roque. Eca. Roque? Eu também não gosto. Mas às vezes a gente tem que se sacrificar pelo humor. Eu me sacrifiquei por ela. E ela me trocou pelo Zezinho da boca. Quem é esse? É um tranqueira que vive aqui nas quebradas. Geral tem medo dele. Nem viatura passa aqui. Se a viatura não passa, pede pra ele sair então. Qual é, menor? Baiano. E aí, Baiano. E aí, Baiano. E aí, Baiano. E aí, Baiano. Oxe, véi. Tava dormindo. Caraca, Cleitinho. Todo dia é isso, bicho? É, né? Todo dia eu tenho que dormir. Todo dia não. O dia é tudo, você quis dizer. Mesma coisa. Ah, tá. Tem como mandar áudio pelo Discord? Tô com preguiça de digitar. Acho que não. Acabei de comer acarajé. Bom demais. Brabo. E eu aqui comendo pão na chapa. Que isso? Um prato gourmet aqui de São Paulo. Um prato de alta classe. Só pra deixar bem claro. Viu? Viu o quê? Uma gíria aqui da Bahia. Cringe. Que isso? Uma gíria de adolescente idiota. Tô bravo, boy. Por que, Baiano? Quebraram minha rede, boy. Como, boy? Sabe o meu primo anão? Sei. Aquele anão rebaixado? Sei sim. Já não basta ser anão, ainda é rebaixado. Fizeram uma ciba pra ele. Ah. Na verdade, ele que foi burro mesmo. Ele tava voltando da rua e encontrou um frango assado. Com várias velas em volta. Né que o bichinho comeu? É sério? Sim, boy. Passou a semana todinha com uma dor das braba. Puts. Mas voltando pra história. Esse meu primo anão subiu na rede e ficou pulando em cima dela. A rede não aguentou, né? Cê sabe que ele não é muito magrinho. Pô, que triste. Né? Onde é que eu vou dormir agora? Situação chata, mano. É, boy. Mas aí, deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. Não vai ficar bravo comigo. Vou nada, boy. Pergunte, vá. Eu fiquei sabendo que você tá usando uma tal de H2O. Cê tá fazendo isso, mano? Não, boy. Mexa com essas coisas não. Tem certeza, cara? Tenho, pô. Curta essas paradas não. Entendi. Então você não usa H2O, né? Muito bem. Nunca mexi com isso não, boy. Suave. Mas e house? Cê não come isso não, né? Para com isso, macho. Já falei que sou um rapaz certo? Tem razão. Desculpa. De boa, macho. Mas eu posso confiar em você, né? Cê não usa essa tal de H2O, não. Meu Deus, homem. Só pra ter certeza. É que eu não quero ver alguém importante pra mim, envolvido nessas coisas. Nem acredito que tu desconfia de mim. Não consigo imaginar que passou pela sua cabeça que eu use essas coisas. É que eu tenho um amigo que passou muito mal depois de usar essa H2O. É sério, boy. O que houve? Não sei muito bem. O médico tentou salvar, mas era tarde demais. Por isso que eu quero ver você longe dessas coisas. Nossa. Agora que eu não vou nem chegar perto desse troço. Que perigo. Pois é. Toma cuidado com house também. Pode deixar. Obrigado pela preocupação. Não precisa agradecer. Hoje eu fui na rua, né? Eu vi uma mulher caindo na minha frente. Eu não sabia se eu ajudava ou se eu ignorava. O que você fez? Eu ignorei. Fiquei com vergonha de ajudar ela. Ué, por quê? Se eu ajudasse, ela ia perceber que eu vi que ela caiu. Então eu ignorei porque assim ela não percebeu que alguém tinha visto. Nossa, cara. Você é do tipo que ajuda todo mundo? Eu sei, boy. Mas na hora eu fiquei congelado. Deve ser por conta da temperatura. O que tem a temperatura, baiano? Tá fazendo muito frio esses dias. Talvez meu corpo tenha congelado por isso. Muito frio? Quantos graus tá fazendo aí? 35. Tá frio mesmo. Eu disse, boy. A coisa tá feia. E eu não tô nem falando da minha cara depois de ter tirado o bigode com a lâmina que meu pai usa na perna. A coisa tá feia mesmo. Ei. Ei. Foi mal, boy. Peguei no sono. 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 Peguei no sono.